Hoje só desejo o silêncio e a sua encantação, o seu último lugar. O último lugar do silêncio é o desejo que ainda me move. Só a inocência é erótica. Pensamento e jardim. O modo mais eficaz, o menos perigoso de atingir as zonas interditas do pensamento, é com os instrumentos da arte. Sem a arte, mais se fechariam à nossa volta os círculos normativos. Um círculo de roseiras com rubor é o centro de um jardim onde a criação e a destruição se batem. E se escrever, ter uma segunda alma, a alma pedreira, fosse imaginário. E se houvesse um horizonte mais distante que envelhecesse menos do que a escrita, a alma, e que nem fosse necessário atingir. Não encontro razão para o desejo de escrever, ter alma. Hoje não queria ir dormir, simplesmente para adorar. Jade vem pedir-me que lhe abra a porta da rua com o seu característico gemido. Eu escrevo num momento posterior ao de me ter emocionado e de constatar que, em mim, a emoção sente e acorda formas. Só a força e o caminho errante me formam. Quero que em mim haja um traço separando o hemisfério do poder do hemisfério da misericórdia. Quero sentir-me género humano, um número infinito de vezes vivo, e compreender que RB não está abaixo de nenhuma imagem. O desejo que chamam inter-humano é, sobre mim, um vulcão de energia doce. É impossível ter importância que eu deixe as escadas e que já vá a pensar na paisagem de cadeiras, mesas, que hei de ver na sala. Que tenha a consciência de que me afundo numa espécie de melancolia do corpo e que vou exorcizar o dia com uma chávena de café. Nunca registei estes diálogos que circulam numa grande liberdade de expressão e nos parecem conduzir por uma vereda direita à verdade e à variedade. A variedade da verdade existe. Depois, ou escrevo, ou me afasto no jardim, ou rememoro os dias em que limpem a casa. Eis aqui a escrava do texto que me invade e que nada tem a ver com o texto impresso ou escrito. Entre mim e o outro, repito, não quero que haja aventuras sentimentais. Excluída esta poeira do meu olho, confio absolutamente no que hei de ver.